Band Sports, o canal do tênis. Em 2018, um show de transmissão. Mais de mil horas no ar, ao vivo, exclusivo. Para fazer o torcedor vibrar e se emocionar. Mais de 400 jogos, o melhor do tênis no Brasil e no mundo. ATP 250, ATP 500, ATP Next Gen, Roland Garros, Copa Davis, Fair Cup. O nosso time 24 horas ligado para levar ao telespectador cada detalhe. Com a experiência de Chiquinho Leite Moreira, que esteve mais de 30 vezes em Roland Garros. Muita irreverência e as melhores sacadas de um ídolo do tênis, Flávio Sareta. Repórteres em quadra, comentaristas apostos. Um ano que vai ficar para a história. Na Fed Cup, a volta de Serena Williams após a gravidez. Roger Federer volta à liderança do ranking em Rotterdam, aos 37 anos. E em Washington, superação e lágrimas de Andy Murray. O ressurgimento da lenda sérvia Nova Djokovic. No Next Gen, o nascimento de uma nova era com novas regras e tendências. Brasil Open, Copa Guga, Copa Correios. Brasileiros enquadra na busca pela herança de Gustavo Kirtem. Torneios Europeus, Tour Norte-Americano, temporada asiática. E em Roland Garros, mais de 50 jogos transmitidos ao vivo. Equipe em Paris. Flamur e Cultura. Três programas diários em 16 dias de torneio. A consagração inédita em Grandes Lãs de Simona Ralef. E quebrando todos os recordes, Rafael Nadal conquista na décima primeira no Saibro Sagrado. E em 2019, prepare-se. Em quadra rápida, na grama ou no Saibro, a gente está no jogo. Band Sports, o canal do tênis. O canal do tênis. Três Staff, o canal do tênis.